Meu caro gamer, meu caro internauta, a gente que já está ligado nas informações, nas últimas notícias do Brasil e do mundo, a gente sabe muito bem os horrores e a censura e a falta de liberdade absurda que existe na China. Acho que pouco governo da atualidade consegue ser tão rigoroso, asqueroso e nojento como o governo chinês. Eles não dão nenhum tipo de liberdade de expressão, não dão nenhum tipo de livre-arbítrio para a sua população. Cara, é uma censura, é uma ditadura rigorosa que existe lá e a gente já está ciente, infelizmente, dessa realidade que já está acontecendo há muito tempo. Mas eu não esperava que a gente teria esse tipo de falta de liberdade acontecendo no mundo dos games. Porque, galera, acreditem ou não, a China, o governo chinês, acabou de proibir, acabou de banir videogames online em todo o país. Mais de um bilhão, quase dois bilhões de gamers agora não vão ter mais acesso a games online e tudo isso por causa de poder. Novamente, como sempre, tudo por causa de poder. Galera, quem falou com vocês é online na central. E agora, eu e o White, a gente vai passar pra vocês essa notícia absurda. Que pra mim, isso daqui é de longe o maior absurdo que eu já vi na história do mundo dos games em questão de censura, cara. Isso daqui é de longe a maior censura da história que a gente já viu. E eu fico pasmo, eu fico pasmo mesmo como a população chinesa ainda não se rebelou contra coisas desse tipo que acontecem diariamente. É tenso. É, a gente vê esse tipo de notícia e a primeira coisa que eu falo é, graças a Deus que eu nasci no Brasil. A gente reclama aí de dólar alto, a gente reclama do governo daqui, mas se eu quiser ir no Twitter agora e xingar o presidente, eu posso. Se eu quiser xingar qualquer político aí, eu posso, né. Então, isso é bem importante, você poder fazer o que você quiser e saber que tem consequências. E diferente lá da China, que agora games online estão, tipo, né, agora estão em perigo. Porque a gente tá falando de proibições rigorosas e não é proibições só para os chineses, tá. É proibições também que afetam o mundo todo e a gente vai explicar tudo isso pra vocês. Então vamos lá, Lai. Exatamente. E até os perigos que ideias assim podem trazer pra nós brasileiros, né. Já pensou algum político maluco aí, que algum deputado sem noção quer trazer uma coisa dessas aqui pro Brasil? Eu não duvido, cara. Hoje em dia o mundo tá maluco. Então a gente precisa ficar ciente de tudo que tá acontecendo pra gente não repetir a história, né. Vamos aprender com os erros dos outros pra que não aconteça com a gente. Olha, a gente vai passar tudo pra vocês, vocês vão entender essa história absurda por completo. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. Galera, como vocês sabem, a gente tá tendo já faz alguns meses, né, os protestos de Hong Kong. Hong Kong, essa que é uma região da China que opera de maneira independente. Eles têm liberdade, né, têm democracia, eles podem fazer livre comércio. Basicamente é uma região da China que não obedece diretamente ao governo chinês. E eles vão ter essa liberdade por mais alguns anos. Só que, desde já, o governo chinês já tá tentando meter o bedelho ali, já tá tentando dominar essas terras novamente. Por isso que a gente tá tendo esses protestos, né. A população de Hong Kong não quer perder essa liberdade, não quer perder esse livre-arbítrio, liberdade de expressão que eles têm. E eles estão protestando há meses contra o governo chinês e a sua ditadura, contra a sua censura. A questão é que, desde que rolou essa situação do C-vírus, né, essa situação que tá acontecendo no mundo inteiro, que, ironicamente, é culpa, né, dos chineses novamente, olha só que, que ironico, né, essa pandemia. Tudo culpa deles, a porquice deles com a falta de higiene que eles tiveram lá, né, com a sua população. Então, é claro que, devido a esse acontecimento, os protestos públicos, os protestos, né, nas ruas tiveram que ser parados. E aí, o que a galera encontrou foi uma maneira alternativa de protestar por meio de videogames. Então, recentemente, a gente teve o lançamento de Animal Crossing New Horizons, que foi lançado recentemente por Nintendo Switch. E eu não preciso nem dizer que foi uma bomba, né, tipo, todo mundo jogando. A galera gosta pra caralho de jogar essa Fazenda Feliz, né, essa Colheita Feliz aí da Nintendo. Eu, honestamente, não entendo, não gosto, mas compreendo a galera que curta essa coisa aí de fazer Colheita Feliz, né. Eu já joguei Colheita Feliz no Facebook, mas, aparentemente, essa galera não tinha Facebook na época, né. Então, por isso que eles tão pagando aí pra jogar Colheita Feliz na Nintendo. Enfim, tá muito popular, né. Tá vendendo pra caralho, inclusive, foi um dos jogos que mais vendeu da Nintendo recentemente, né, tipo, nos últimos anos. Eu, Lion, eu vou comprar o jogo um dia, cara. Prometo pra galera aí que fica falando, porque a gente fala que não gosta do jogo, que a gente não curte o gênero. E aí a galera fala, não, compra, testa pra ver como é que é. Não, eu vou testar um dia, mas não agora. Eu preciso me preparar psicologicamente ainda pra isso. Ah, é pra se lembrar dos horrores, né, dos emotes que a gente tinha no Orkut no Facebook. Eu te entendo, cara, é uma preparação necessária. Mas, olha, a questão é que o jogo tá sendo um sucesso absurdo. E no meio desse sucesso absurdo, é claro que vai vir gente de tudo quanto é canto do mundo. Inclusive a galera de Hong Kong. Então, ironicamente, o Animal Crossing se transformou em um lugar que as pessoas tão utilizando da plataforma pra poder protestar contra a censura da China. Então, como vocês sabem, em Animal Crossing você pode criar sua casinha, sua ilha, seu curral, whatever, né. E as pessoas podem visitar a sua ilha, podem visitar a sua casa. E aí a gente vê, tava vendo, né, na internet, pessoas que estão fazendo protestos em suas casas virtuais contra Hong Kong. Então, por exemplo, o ativista pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong, que é muito conhecido nesse movimento, mostrou um cenário personalizado que tava citando, liberta em Hong Kong, né. Tinha uma imagem que era zoando o presidente lá, o Xi Jinping, né, o líder chinês deles lá. E o que acontece, isso aí começou a se popularizar e muitas pessoas estavam começando a seguir isso, né. Muitos chineses estavam utilizando do Animal Crossing pra protestar contra o governo chinês. Porque a realidade é que, apesar de tudo, tem muita gente dentro da China que é contra o comunismo deles, que é contra a censura que rola lá. Só não fala, né. Só não fala porque senão vai vomiter uma bala nele na família dele, né. Que é assim que funciona a censura lá. E o que acontece é que, devido a esse movimento que tá rolando recentemente, a China percebeu que o mundo dos games tá se transformando em uma verdadeira plataforma de expressão. Tá se transformando numa plataforma de socialização em geral. E que a galera pode falar o que quiser sem consequência. Então o que aconteceu foi que recentemente, no último dia 10 de abril, a China acabou por banir videogames online de simulação em que você, né, vá jogar com outra pessoa que está aí do lado de fora da China. Em outras palavras, a China proibiu videogames online e agora os chineses só podem jogar com chineses e se você tá fora da China, você só vai poder jogar com galera que tá fora da China. É como se fosse uma grande cortina de ferro digital em que só tem os gamers de lá versus os gamers de cá que estão aqui fora. Então não preciso nem dizer o absurdo completo que os caras tão travando um país inteiro de bilhões de habitantes simplesmente porque eles querem ter controle total sobre o que a galera tá pensando, jogando, né, o que quer jogar, o que deixa de jogar simplesmente pelo fato de você talvez ter uma liberdade ali num chat, né, uma pessoa entrar no seu mundo, entrar na sua ilha, ver a sua casa, ver os seus itens. E agora os caras querem censurar até isso. Mano, eu fico pasmo como que essa galera não tem bom senso, né, como chega a ser ridículo as medidas desse partido comunista chinês e essa censura nojenta que tá rolando não só na China, mas em outros locais do mundo em geral. Não, você vê que o governo de lá é tão louco, é tão louco por essa questão de poder, de autoritarismo, que os caras, eles pegam o jogo mais family friendly que eu já vi na minha vida, eles pegam o personagem que tem a Isabelle ali, todo bonitinho ali, o personagenzinho, e aí eu te digo assim, Laião, sabe o que deveria acontecer? Ela deveria se juntar com o Doom Guy, não tá rolando os memes aí de Animal Crossing com o Doom, e falar pro Doom ir lá invadir a China, mano. É isso, velho. Porque, cara, é um absurdo isso. Pensa, você pega as empresas que estão com jogos online na China. Sei lá, vamos pegar um jogo qualquer aí, Destiny 2, por exemplo. Tudo bem que a China tem bilhões de pessoas, mas agora o online tá restrito a pessoas que vivem na China, porque o governo não quer que você interaja com ninguém de fora. Então eu te pergunto, Laião, quantos jogos tem a possibilidade de morrer na China por causa de não ter uma base de jogadores no modo online? Mano, são vários que tem essa possibilidade, apesar de ter muitas pessoas na China. Então isso é totalmente contra qualquer tipo de princípio que eu tenho na minha vida, as pessoas deveriam poder falar o que querem, e o pessoal de Hong Kong tá lá com o tempo marcado, velho. É poucos anos, daqui a pouco a China retoma lá o território, e já era, velho. Então eles têm que protestar, e é por isso que a gente aqui se sensibiliza com isso, porque a gente não concorda, a gente quer que os caras possam ser livres pra sempre, e não só esse tempo que eles estão lá. Então, cara, é totalmente inaceitável, eu fico muito triste, e como você disse, imagina se algum político vê isso e fala, uau, cocei o cu aqui, vou ter essa grande ideia de trazer isso pro Brasil, e tenta passar lá no Congresso aí uma lei dizendo que a gente vai poder jogar só online aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente não quer falar com pessoas de fora. Mano, que absurdo isso aqui, velho. Nenhum país em São Conceito aceitaria isso, só os países aí comunistas, né? Eu fico preocupado, porque assim, a gente pode estar virando e falando, ah, mas isso daí é da China, já é esperado. Ah, mas o Brasil é diferente, isso nunca vai rolar, que a gente não precisa se preocupar com isso. Galera, vira e mexe, a gente vê aí galera falando que não, tinha que voltar à ditadura. Não, tinha que meter aí uma censura. Tipo, vira e mexe, a gente vê galera apoiando aí medidas de ditadura aqui no país, como se fosse bom voltar aos tempos que a gente tinha 60, 70 anos atrás, como se, sabe, romantizando esse tipo de atitudes. Isso é perigoso, porque, cara, a partir do momento que você não tem liberdade de expressão, que você não tem liberdade de pensamento, você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Pensa agora, tipo, na China você não pode jogar um videogame, cara. Você não pode mais fazer nada, você não pode pensar, você não pode acessar as redes sociais, você não pode, cara, você não pode jogar Animal Crossing. Olha o nível que chegou. E você viu que tem tempo agora também pra jogar? Eles falaram que você não vai poder jogar videogame se você tiver às 10 da noite até às 8 da manhã. Ou seja, aqui no Brasil, se você, tipo, quiser jogar de madrugada, escondido da sua mamãe, né, porque a mamãe sai do quarto gritando e te acha lá e te dá umas porradas, eu sei que isso acontece, você pode fazer isso no Brasil, você pode tentar a sorte dentro de casa pra não levar umas chineladas, né. Mas na China não. Na China, se o cara estiver jogando fora desse horário, sabe logo o que acontece com ele, né. É o chamado toque de recolher online. Das 10 da noite às 8 da manhã, ninguém pode jogar com menos de 18 anos. E agora a China também vai estar selecionando aí uma quantia máxima de dinheiro que os gamers podem gastar online em seus jogos. Então assim, cara, eu fico pasmo com o nível de censura que tá rolando lá. É absurdo. O pior é que nós hoje em dia somos uma geração hiperconectada, nós temos internet, todo mundo tem dispositivos eletrônicos, todo mundo sabe o que tá acontecendo em tempo real. Por todo o planeta. E mesmo todo o planeta, o que tá acontecendo na China, as coisas continuam rolando lá como se não houvessem consequências. Então, galera, é muito importante que a gente fique de olho nessas notícias pra impedir que coisas semelhantes aconteçam aqui no Brasil. Porque se alguém vira e me fala que, ah não, tinha que rolar mesmo uma ditadura, tinha que voltar à ditadura, a ditadura era bom. Mano, olha a ditadura chinesa aí o que que tá rolando. Você quer isso pra sua vida aqui no Brasil? A gente tem que ver os erros da gringa pra não cometer aqui, não permitir que pensamentos assim se espalhem. Porque pensamentos assim são perigosíssimos, cara. E tu viu que eles tão banindo jogos de zumbis e pragas? É irônico, né? Porque assim, os caras vão lá comer morcego, eles tentam fazer na vida real ali um residentível, e aí a culpa é nossa que tem jogo de zumbi e praga. Beleza. Também não pode editar, é jogo de edição de mapa, então tipo, se os caras podem editar aqui e criar um protesto, não vai fazer. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara, eu tô muito puto com isso, velho. Eu fico, eu não tenho nenhum amigo chinês, eu não conheço ninguém de lá, mas, cara, na moral, é triste por vocês, velho. O governo chinês é tão nojento, é tão safado, que eles foram os responsáveis por toda essa situação do ser vírus que a gente tá passando no mundo inteiro, o mundo inteiro tá parado por causa dessa desgraça deles, e eles vão lá e proíbem jogos, né, de pragas, de zumbis, que tem algum tipo de tema parecido, justamente pra evitar o quê? Pra galera se lembrar que isso tá acontecendo e que isso é culpa deles, velho. Devia bloquear a porra lá do mercado que vende animal selvagem, pô. É isso que vocês deviam fazer, não bloquear jogo de zumbi, né? Nossa, mano, eu fico pasmo, velho. Eu fico pasmo com a hipocrisia e com o... Como eles são cínicos, sabe? Como eles são realmente cínicos. Ainda mais em 2020, que tá todo mundo conectado, todo mundo tá ciente do que tá acontecendo. Eu acho inaceitável que os governos do mundo inteiro não se uniram pra tomar uma atitude em relação à China. Mas fazer o quê, né? Enquanto a galera manter a cabeça baixa, as coisas vão continuar do jeito que estão, né? Por isso que a gente aqui na Central sempre falar pra você ir lá, reclamar, debater, compartilhar esses temas que ninguém quer mais falar, porque se a gente não ter coragem de debater e de erguer a cabeça, as coisas não mudam. Se a gente não ir lá e reclamar de microtransação, não ir lá e reclamar de streamer babaca, se a gente não ir lá e reclamar contra o governo, as coisas vão continuar do mesmo jeito que estão, cara. Então a gente precisa debater, a gente precisa brigar e a gente precisa discutir sobre esses temas, mesmo que eles sejam chatos, pesados ou desconfortantes. a gente precisa sempre estar aberto ao diálogo, porque o diálogo é a melhor coisa que a gente tem. Sem liberdade de expressão, sem liberdade de pensamento e sem diálogo, a gente não é absolutamente nada, a gente não é diferente de nenhum tipo de gado que a gente tem aí fazendo. Então a gente precisa se unir sempre e debater sobre esses temas. Inclusive este agora, né? Porque agora que vocês estão se sentindo sobre essa censura absurda, sobre esse banimento de videogames online que está acontecendo na China, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa atitude inaceitável deles? O que vocês acham de uma atitude semelhante dessas acontecendo aqui no Brasil? Porque como eu falei, não é impossível disso acontecer aqui no Brasil. Tem galera pedindo pra voltar à ditadura. Qual que é a diferença de uma ditadura que a gente tinha alguns anos atrás pra o que está rolando agora na China? Então é perigoso. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse ban de jogos virtuais que está rolando na China e sobre esse toque de recolher online que eles estão querendo fazer. Bora debater e deixa a sua opinião nos comentários para a gente ver o que você pensa, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!